Música Não sei se toda a população sabe, mas os professores estão acampados aqui desde a terça-feira passada Devido as condições degradantes que a educação se encontra hoje Então a gente está fazendo diversas atividades culturais em apoio à resistência desses profissionais da educação Estão aí lutando no seu momento, que é o momento de recesso, desmutando de recesso Se vocês forem lá, vocês vão conferir, vocês vão ver que está todo mundo lá, na greve, na luta Para uma educação melhor, para que a gente tenha uma educação pública de qualidade Então está sendo colocado em jogo, né? Hoje a gente tem uma educação precária A infraestrutura da escola também é precária, não falta professor Exatamente porque os professores com esse salário não conseguem nem ficar, muitos desistem A gente está acampado na Rua da Ajuda, que é a rua da Secretaria de Educação Para reivindicar uma série de melhorias que vão desde de melhoria salarial a condições de trabalho A educação no Estado é uma vergonha O governo estadual tem dinheiro para dar para a empreiteira, tem dinheiro para dar para o empresário Mas não tem dinheiro para a educação e para a saúde Então a gente está aqui para pedir investimento na educação, melhores condições de trabalho E melhor remuneração para os professores Isso aqui é uma atividade da greve dos professores e os camaradas estão aqui compondo essa luta Então a gente pede o apoio da população, a nossa luta, a nossa causa A gente está na luta e não vai deixar de estar lutando até conseguir avançar A gente está na luta e não vai deixar de estar lutando até conseguir avançar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal